Encontre o melhor local para a sua cozinha. E quando a gente fala isso, a gente pensa em várias vertentes que eu vou te mostrar aqui. Ao definir a engenharia do seu cardápio, que eu falei antes, essa engenharia que você precisa montar, você precisa encontrar uma localização para a sua empresa, beleza? Então estude, estude as possibilidades de salas comerciais que estão disponíveis. Nesse momento de pandemia, você tem como negociar preços bem mais em conta. Então esse é o momento aí, o pessoal não sabe quando a pandemia acaba. Então tem muita empresa, tem muito locatário aí. Locador? Locatário? Acho que é locatário mesmo. Tem muito locatário aí oferecendo lojas em baixo preço, reduzindo o valor do aluguel. Então é hora de você fazer um contrato pensadinho ali, direitinho. Se for o caso de você ir para a rua, você montar isso aí. Então estude bem para encontrar algo que realmente combine verdadeiramente com o seu projeto de hoje. Lembra disso também. Tem gente, ah, eu vou montar um negócio bem grandão, eu quero fazer uma coisa massa. Tudo bem, eu concordo. É esse o caminho que as batatas, você querendo ou não, as batatas vão fazer você ganhar dinheiro e vão precisar de crescimento. Já estou avisando isso aí para você antecipar. Antecipadamente, o negócio começa, daqui a pouco ele começa a crescer e ele precisa que você se amplie também para poder dar conta de atender tudo. É importante você estar atento a isso. Dentro de tudo, foque no seu projeto verdadeiramente de hoje, tá bom? Não só de onde você planeja chegar, mas o de hoje, para que você minimize aí os seus custos, os seus custos, o seu início, minimize as atividades que você vai ter, gastando menos energia, o possível, não digo energia elétrica não, mas energia pessoal também, tá bom? Outra coisa muito importante é para quem vai começar de casa, quem vai iniciar a batataria delivery na cozinha da própria casa. Então já está aí, para você que não sabia que dava para montar na cozinha da sua própria casa, é simplesmente possível. Agora, você vai precisar de equipamentos, tá certo? E esses equipamentos vão precisar caber na cozinha, na sua cozinha ali, você vai precisar de equipamento, né? E esses equipamentos vão precisar caber na sua cozinha. E você não pode esquecer, que ainda vai trabalhar em casa, que você tem uma vida, tá? Você tem uma vida mesmo, você é uma pessoa, tá? Esse é o espaço que você utiliza hoje para convívio familiar. Então tome muito cuidado com o tamanho dos equipamentos que você vai comprar para não afetar muito na rotina da sua casa, na rotina da sua família. Teve uma época que eu falei, não, vou montar um delivery aqui em casa e vai ser o máximo e verdadeiramente, graças a Deus, foi o máximo. Só que o que aconteceu? Eu modifiquei muito a rotina de todo mundo dentro de casa, tá? Eu comprei um forno, porque eu fazia batata recheada, coloquei um forno gigante no meio da cozinha e na hora que aquele trem esquentava, virava quase que um inferno ali de tão quente, parecia Teresina no Piauí, menino. Quente, abafado pra caramba, entendeu? Quando você abria a porta assim, você podia ser assado na mesma hora, quando você abria a porta da cozinha ou da sala. Então você tome muito cuidado para isso não afetar muito na rotina da sua casa. Então verifique qual o tamanho que vai caber ali, um tamanho de equipamento, de maquinário, que não vai afetar muito na sua rotina. Por quê? Dá pra você trabalhar por muito tempo dentro de casa, gente. Dá pra trabalhar de dentro de casa. Esse momento de quarentena aí, ó, dá pra você estar ganhando dinheiro, ó. Ganhando dinheiro pra caramba. Fazendo faturamento de duzentos, quinhentos, mil, dois mil reais por dia dentro de casa. Se você tiver essa atividade, alguns estão, outros não estão. Então tome cuidado com isso pra você não afetar muito aí a sua família e acabar caçando confusão com a mulher, caçando confusão com o marido, caçando confusão com as crianças aí. E você tendo que mexer muito no seu projeto drasticamente no momento que ele tá dando certo. O time que tá ganhando, a gente não mexe, não é verdade? Então tome cuidado pra na hora que o time começar a ganhar, você não ter que ficar fazendo troca aí. Sei que tem gente aqui que vai dizer, não, eu quero é começar. Mas depois que o movimento começa, tem muita coisa pra você fazer. E se afetar muito nessa rotina, começa a rolar alguns estresse aí, mesmo você entrando dinheiro aí no seu bolso, tá? Mesmo tendo faturamentos bons, a família não entende, não. Tem hora que a mulher não entende, tem hora que o marido não entende, as crianças não entendem. Então mesmo com o dinheirinho entrando no bolso, tome muito cuidado com isso aí, tá bom? E aí Obrigado.